César Cielo, raia de número 4, Bruno Fratos, raia de número 2. Temos o francês, o Fabián Gilot, temos outro francês, o Meynard. Olha só, Lombichev também tá nessa raia. Tcherniak também e o chinês Lu, Luziu. Raia 4 pra César Cielo. Ele que chegou com o tempo de qualificação de 48 segundos, 24 centésimos. É o recordista do mundo. Vai César Cielo, vai o Brasil nas piscinas de Xangai. O César saiu muito bem, o Bruno não saiu tão bem. O Cielo que tá de toca preta aí no meio, tá liderando a prova. Tá assumindo aí a primeira colocação, César Cielo. O Bruno Fratos fazendo a sua recuperação. O Bruno Fratos tá conseguindo a recuperação e tem que recuperar mesmo. Porque se não recuperar vai ter muita dificuldade. Gilot da França em primeiro, César Cielo em segundo. O francês tá na frente, a raia 5 tá na frente. César Cielo tentando a recuperação. Pelo menos foi na batida. Agora sim, César Cielo tá mais adiantado. Vai Cezão! É braçada, braçada! Como ele luta nas piscinas de Xangai! É o Brasil em ação! É César Cielo! O Bruno Fratos tem que qualificar aí. Primeiro lugar pra Meinar. Segundo pra César Cielo. Meinar fez 48 segundos, 14 centésimos. César Cielo, 48 segundos, 41 centésimos. E o Bruno Fratos. Bruno Fratos fez 49 segundos, 23 centésimos. Que pena! O tempo do César foi bom pra eliminatória. Fez 48, 41. Com certeza ele não forçou 100%. Ele tava vendo aí que ele tava liderando a prova nos primeiros 50. Teve uma boa virada. Saiu do submerso muito bem. Veio controlando a prova. Tava com o melhor tempo na série. O 48, 14 do francês é muito bom. E foi uma pena pro Bruno Fratos nadar pra 49. Amanhã cedo vai ficar mais quente ainda essa briga. E o Cezão vai tá lá brigando por essa final. E já já tem o Tiago Pereira. Mas amanhã a partir das 7 horas da manhã. Fabíola Molina estará aqui. Ao lado do Marco Túlio Reis. Pra essa grande emoção de César Cielo. Opa! Fernando Nardini. Fernando Nardini. Vai mostrar essa bela piscina de Xangai. Piscina maravilhosa. Piscina incrível de Xangai. Os belos contrastes de uma das mais modernas cidades do mundo.